Olá, buscador da Super Saúde! A terceira e mais importante aula do Workshop A Conquista da Super Saúde já está no ar. Você vai descobrir como mudar seus hábitos para ser uma pessoa mais saudável, retardar o seu envelhecimento, ficar mais forte, mais magra, com muito mais disposição, sem precisar de remédio ou tratamento médico, sem grandes privações de alimentos ou horas e horas extenuantes de exercício. Descobrirá que o caminho é muito mais simples e, por isso, tão acessível. Mas atenção! As aulas ficam disponíveis somente até segunda-feira. Clique no link e acesse agora mesmo!